Arte e Pedra Destruir 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 e São Mateus almoçámos lá depois passámos no pesqueiro visitámos a prima do Tony e agora viemos aí para as freguesias por aí fora a conversar e agora estamos chegando aqui à Calheta nos Biscoitos para vermos aqui a Andreia porque a Andreia também chegou de férias e a gente já diz que não a vejo porque ainda fala com ela ela vai saber se ela gostou ou não e depois da gente falar um bocadinho com a Andreia a gente vai aqui logo mais à frente que o Rui Nogueira mora logo aqui a 200 metros à frente e a gente vai tentar também ver se ela está em casa bem então vamos ver se é coisa em carreira e cá estamos chegando cá estamos chegando a vida não é só descansar eu pensava que ele tinha vindo a dizer sozinha a vida a altura que estavas cheio de soldados é verdade é verdade hoje já perguntaram por ti e disse na saia eu acho que eu estou mal comigo desde que eu fui de férias ah ué pois eu fiquei mal contigo é pá vocês estão a giros os donos de chapéu e Ana trouxe o chapéu do lado de fora diz-me uma coisa tira-se com essa máscara para falares com a gente é para a gente te conhecer então olá pois sabendo que é a Andreia está bem e tudo bem oh Andreia tu estás a vindo e agora de máscara aqui nadar oh pá mas eu acho que fiz falta a muita gente muita gente esta ilha ficou mais triste ser as minhas ganheadas oh já se sabe então e que tal as tuas férias oh pá Andrei pelo menos passeio da rotina foi muito bom não foi descansar foi passear ver outras costas tu por onde é que foste qual feita mas eu fui 4 dias para o Alentejo e fui 7 dias para a República Dominicana só para a gente vai a banho águas quentes águas quentes eu gostei muito a fotografia que eu gostei mais foi tu a fazer uma careta com dias no ar naquilo é aquela coisa que eles empurram a gente e a gente cai muito fixe não é mas o androi anda naquele slide ai androi pois se há só um pássaro preso numa linha então estás pronta para fazer para a pente para a pente eu fiquei de donha para volar por um monte de jeito que é que foi tudo fiquei igualzinho eu tenho que te ensinar ah foi muito bom eu acho que é uma sensação de liberdade 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 há coisas muito boas ah andaste no barco também pelo bar andei no catamarã andei no barco andei em carrinhos me entrei meio da lama a brinquear de cavalo de balão foi um espetáculo foi um espetáculo e que eu gostei bastante mas a ambrei outra vez comigo a ambrei no uivo outra vez é mas é bom que é para vocês matarem-se atuados ah a gente já tinha a gente já na vianda já pá o cara achava que ele tinha ficado mal com o uivo mas a André é só a gozoar a vida é sabes aquela música que noa só trabalhou é essa foi bem adequada nas minhas férias é só ficar mal quem quer ficar com o uivo é o uivo não fica mal com o uivo não 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 eu vou mal é exatamente dois e sessenta e cinco dois e sessenta e cinco dois e sessenta e cinco a gente tem que viver com alegria é não fala assim a vida são dois dias e isto já vai na conta então mas eu também voaste muito que vi vi isto também ai vi a mexer daquilo tudo lá adorava mexer as coisas que precisavam aqui a pessoa quando está fora da terra sente saudades não é também muitas saudades saudades do ar o mar o mar é de ferro e então quando a gente vê uma coisinha da nossa terra é pá deixa-me ver não é ai é cá que estou é e por aí já se vê a saudade do imigrante e eles mandavam mensagens a dizer o que é que se passava e estava sempre patente obrigada muito em saúde estava sempre patente a ver o que é que se passava a calheita mandava-me retratos e as minhas estavam cheias e a minha barriga estava cheia e os meus clientes vão-se emvear mas não vieram porque não se foram emvear elas chegaram aqui tem que se traçar sempre uma coisinha para descansar também se quer para estabelecer energias e portanto naquelas zonas muito turísticas o que é que achas que o pessoal também aqui devia fazer outras coisas para a gente conhecer mais o turismo também sim muito mais lazer o país pobre mas as pessoas são felizes as pessoas dançam porque as pessoas ganham um pouco lá fora segundo eu andei a ver e a perguntar mas são felizes da sua maneira eles dançam eles brincam nas praias eles fazem não é concurso mas por exemplo tem uma pessoa a bailar e os outros põe-os todos a dançar mas para o turismo há muita oferta muita variedade há muita oferta e depois há as questões que eles vão lá atentos e olha logo aquelas coisas que eu fiz aquilo são coisas bonitas que as pessoas fazem que a gente não faz na nossa terra não é? se é naquelas coisas via a ver via a ver coisas dessas via a ver essas coisinhas assim como a gente vê nos outros países aqui também fiz a gente podia não explorar mais entre aspas mas pôr mais coisas novas para as pessoas fazer para as pessoas se divertirem divertirem que a gente tem as touradas sim é uma ilha linda cheia de touradas que já começaram e isso dá alegria a muitas pessoas temos as nossas praias que a gente pode tomar banho temos muitos amigos que fazemos rascados mas podemos fazer mais mas podemos fazer muito mais ainda muito mais ainda eu até tenho que sugerir uma coisa ao nosso presidente que eu tenho que pôr aqui nos nossos pesquinhos mas isso vai ficar um segredo para ver se ele põe todas as... ou seja tipo freguesias tem placas placas ground tem monte de gente a tirar fotografias mas eu achei aquilo tanto lindo quando eu chegava a um lugar com Baiby que eu estive em Baiby e tinha aquela placa a gente tinha logo todos eu queria entrar uma fotografia é para tirar as placas é para tirar as placas de freguesias com placas grandes a ilha pequenina não é também não pode ter coisas grandes demais mas coisas bonitas e depois podemos fazer um monte de coisas e por exemplo por exemplo estás vendo raminho a dizer assim raminho e uma fotografia minha aqui nasceu esse herói aqui nasceu esse herói aqui nasceu o herói e o silva 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 olha o homem nasceu aqui estás a ver? olha a figura pública que se fala é exato isto era magnífico é giro olha eu fui lá para uma ilha que é uma ilha de praias lindas areias lindas de onde se fez os filmes do rango de onde se fez os filmes dos Pratas das Caraíbas e isso pronto eu não estive lá nessa altura mas eu gostei de lá a gente fica a pensar olha foi aqui foi aqui que se fez isto é um lugar famoso é lindo é lindo aquelas águas que tu sais entre ou seja seque e sais seque já viste 30 e tal graus tu torras cá fora e torras dentro da água olha até vi mais burroia já viste não se nota mais queimadinho é um bocadinho olha mas foi bom foi muito bom e agora volta-se ao normal e agora volta-se ao batente que a gente agora vamos pésperas de pão por dois oh André mas tu também apesar de teres gostado muito mas a pessoa chega-se a um ponto depois já sente uma saudadezinha do ambiente do seu círculo como a diz o outro das pessoas que vêm aqui e depois elas deixam de vir não sei se é isso assim não sei se é isso assim a vida continua sempre é a vida continua mas é falta do carinho das pessoas e gosto muito disso e gosto muito pronto mas e neste momento o que é que temos aí agora neste momento agora temos a castanha temos a castanha temos a castanha temos a bandarina já a bandarina tens oh ontem milho que doido para o fim de semana que a vez de pão por dois vai haver muito moei o milho que doido na segunda-feira que é o dia de pão por dois portanto a semana que vem é um fim de semana grande tens batata doce assada aos montes que eles dizem que estou sempre a chatear e a chatear mas já os continuam cá os unhamos já estão quase a acabar hoje mas amanhã tem montes deles na praça e agora o tempo da castanha o tempo da castanha também o tempo da castanha castanha e milho que doido e milho que doido e os rabossoados para os pequenos também é bom olha para 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 vão ser que alguém vai oferecer alguma coisa também olha para os estados admiradores os estiverem aqui manda um abraço aí para essa gente toda para o nosso dia ai crede eu só tenho a agradecer esta gente que esteve aqui que está lá cheio de saudades que eu sei que eles morrem de saudades disto aqui e só agradeço um beijinho muito grande do fundo do coração como eu disse sempre o chico do coração que eles dizem que é o meu coraçãozinho mas ele bate ele bate ele bate e eu sou Tony e sabe ele disse eu gostei de te conhecer e com ele houve muita gente que eu também gostei de te conhecer boas amizades que ficaram e ficam agora sempre para o resto da vida no mundo inteiro cada dia que passa cada ano que passa mais amizades mais amizades e tens comunicado de vez em quando tem no facebook tem sempre gente a pedir-me muitos amizades eu as vezes fico sem saber quem é mas já sei o youtube e a gente conversa ou se falam para mim eu acho que é bom 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 ele é doce doce como a mel é bom vamos aqui provar aqui uma madarina aqui da Andreia pode levar mas nas malas de purão o ônque podia levar nas malas de mal é sem inelites é sim pá o pessoal ainda continua aqui a fazer uma vizita à Jacalheta nosso mar azul pá aqui consolando céu e mar azul pá lá a Ilha Terceira bom tempo olha aqui esse nosso amigo Moreno Zinho e tava lá fora a ver e tava invejoso ficaram disparado tu gostaste da que eu passei gostaste bastante a ilha bonita não muito bonita e também muitas coisas para os turistas fazerem não é para fazer para ver quer dizer para um gajo está ali na foda é mexer agora fazer e ver para frente então fizeste lá uma escolha com celo acho tá isso foi das melhores férias que passaste já tiveste e aí é assim pá quer dizer mas já isso é há uns exemplos que se pode tirar daquelas ilhas para se fazer aqui também nessas não é mãos cozinhas umas pequenas coisas cada um a cada lugar tem a sua tradição é tudo em frente e é assim então foi um espetáculo é tudo tudo que nasce morre acaba 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 e é assim para aqui um lugar aqui nos biscoitos ainda bom tempo belos dias e é assim ó Tony já está vamos vamos até mais na frente ok Andréia tchau 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 e como a laranjinha para com uma laranjinha, vamos comer-lhe uma laranjinha a inauguração da sociedade, agora Tôres não ouvi, a inauguração sim, agora Tôres tchau tchau o meu primo, ele disse que queria ver um gajo famoso aqui da Terceira como é que vamos, é tudo bem assim, muito bom, o senhor está bem? sejam bem-vindos, tudo ótimo, graças a Deus, grandivo pá, sempre forte o gajo, o homem maior e mais famoso aqui da Terceira maior é capaz o homem, o gigante, mas é um gigante de bom coração e disse é e é aqui o nosso amigo Tony, vem ver aqui o Rui Nogueira o Rui é o Tony, tem muitos fotos, muitos vídeos do piozinho, maçuchinho, maquardente, um vinho branco, um vinho tinte, cerveja tens um anglicazinho ou um porto tem porto, tem tudo aqui é o nosso amigo Rui aqui, está cada vez maior esse homem é uma aguardinha muito boa fresca de limão vamos comentar isso? vamos, esta de menespera também é muito boa tem aqui um portinho e fotografias como é que temos Rui? é quase 11 dias, só hoje é cansado o resto tem aqui quase 11 dias quer dizer, os modelos vão passando por aqui? as pessoas vão passando, passam um pedinho de outras joutinho e isso é uma maravilha, tem de ser assim quer dizer, o Banco do Amor também já é famoso? o Banco do Amor, não é tão famoso como a Horta do Amor mas... mas vai-se fazendo umas coisinhas vai-se fazendo umas coisinhas acho que está a passar um bocadinho aos poucos e poucos um gajo vai ganhando a sua famazinha apá, a questão daqui não há fama é uma brincadeira, é como a gente a questão eu também me intertei, não é? porque um gajo aqui tem as vinhas e tudo mas não passa o dia todo na vinha, nem... e aqui voltaram as fotos, pois voe-se tanto o ser humano tem que fazer aquilo que gosta fazer o que gosta, sempre o que passou e agora com essa pena não haver todos já tendo voo mas vai haver até o dia 15, não é? apá, vai haver, mas isto agora vai primeiro ao Jornal da República e depois o Presidente da República vai vai dar autorização, vai sair no Jornal quando sair disto, está no dia 15 e fica para o ano, não é? é muita politice, muita burocracia ou digamos, muita parra e pouca uva sim, a ideia boa, se calhar é a ideia boa não tenho nada contra, mas penso que o dia 15 de outubro é o dia principal para chegar às touradas se calhar vão fazer... do 1 de maio ao 1 ao 15 de outubro é o ideal a partir daí, pronto se calhar, Rui, vão fazer a tourada no dia 15 de novembro que é para fechar mesmo, nunca sei sim, mas que ao menos houvesse algumas quantas touradas que os grandes ganhassem, que as pessoas ganhassem tudo se for o local, seria bom para todos é claro que é bom para todos e eu concordo espero que tenha bom tempo porque isto não o façam nessa altura e dizem que para o ano, para começar no dia 18 de abril mas excepcionalmente para o ano só sim, excepcionalmente eu concordo que fique sempre igual o dia 1, esta é a minha opinião, não é? e eu acho que a maioria acho que a maioria das pessoas é dia 1 de maio até o dia 15 de outubro porque já o dia 1 de maio muitas vezes tem frio e há frio o carnaval vai ser mais difícil mas as nossas transições têm que começar todas mas isso é assim, há pessoas que já de antemão e antecipadamente já estão com medo já estão derrotando a dizer o carnaval apá, inverno sempre vai haver gripe nunca vai passar como se passou vai haver sempre portanto pessoas que morriam e muita gente morria por carnaval antes e depois de carnaval vão continuar a morrer, é claro penso que as pessoas que têm para o carnaval as pessoas têm um bocadinho de medo algumas pessoas que eu tenho falado eu sei que se houver vou ver vou estar lá aplaudindo e cá estou pronto para ir dar beijos nas velhinhas todas de carnaval elas a esperar eu a dar beijos nelas sem problema nenhum eu também não tenho problema nenhum não, mas isso é assim ou a gente fica derrotado psicologicamente pelo vírus ou avançarmos apá, isso é assim só vai quem quer e quem se sente bem e quem se sente com capacidade sim, exatamente e a respeitar toda a gente a respeitar que eu goste do carnaval a que eu quero ir e os que não quero ir agora a minha opinião é é que me saem força com as festas para o ano vou ali a ver o mar tirar umas fotos vou para o mato vou para aqui ou para ali eu já estava a ficar dudinho outro dia estava a dar uma adentada no caranguejo parecia-me que era uma laranja mandei um abraço aí para os teus amigos para o pessoal todo que te conhece só muita gente e muita gente em várias vertentes o Rui Nogueira é sempre aquele homem de referência aqui dentro da nossa terceira uma figura pública e amigo de todos manda um abraço aí para essas pessoas eu acho que o fundamental é ser amigo de todos o mais importante é nós sermos amigos e receber as pessoas que a gente gosta para toda a gente que está emigrado e eu quase todos os charas de tal para o mar do lado da Califórnia sou o Eduardo Paim mas mando um abraço muita saúde para todos fico muito feliz por as festas e tenho visto as festas em Thornton em Castine e outras bandas com as pessoas a saírem com estarem à vontade e isso é fundamental para eles para as pessoas espalhadas por todo o mundo de muita saúde para os de cá mesmo que a gente não tem visto por causa das touradas por causa dessa pandemia não fui às touradas outro dia desejar-lhes tudo bom que sejam felizes que tenham muita saúde e eu estava hoje a pensar fazer uma visita é a casa do amigo Pim Pão um senhor que comigo fizemos parte da associação de Morvedomos da Ilha Terceira o senhor Jean Henrique Pim Pão o senhor Jean Henrique Pim Pão e eu já tenho saudades de ouvir porque era uma figura e uma pessoa que muito fez pela nossa cultura e já há tempos no ouvir é verdade e eu gostava de ir e hoje pensei nele e vê-lo porque é uma pessoa que muito enche o coração a Colômbia porque é aquela amizade a frontalidade o trabalho que ele sempre teve em prol da nossa cultura em prol da Toromaquia portanto eu tenho para essas pessoas aqui dos Açores por todo o lado um grande abraço muita saúde sejam muito felizes e que a minha simples casa a nossa simples adega estamos aqui de braços abertos uma porta aberta para receber quem quiser ficar a fazer uma visita como hoje muito feliz aqui com o senhor Tony um homem também muito famoso que muito gostei de ver com os nossos imigrantes um abraço e sejam bem-vindos espero que para o ano venham cá para afundar a nossa ilha porque é sinal de muita gente venham para afundar a nossa ilha alegria alegria tudo porque eles são uma fonte principal da nossa economia no verão e quer que iremos que não são bem-vindos é a terra deles portanto não há que ter medo espero que esteja tudo tudo bem para nós voltarmos a ver eles o IV também em ação e espero com baderinhas é assim mesmo é as palavras sábias do nosso amigo Rui Nogueira e agora vamos vamos beber uma cozinha e agora vamos beber uma cozinha não é Tony é assim é assim o Royalzinho eu sou o que é o Gin Tonic vamos fazer um brinde aqui a saúde a todos e a nossa amizade é um prazer conhecido o Sr. Tony um abraço para todos e muita saúde bem e como vocês puderam apreciar como puderam apreciar a gente falamos aqui com a Malta espero que vocês tenham gostado dessas conversas desse convívio e agora já estamos chegando aqui aos outeiros da Algualva e como podem ver as nossas vaquinhas já serem mudadas de pastagem isso acontece todos os dias aqui nas nossas ilhas o pessoal vai mudando o gado para um lado e para o outro porque sabem como é que os cerrados não são muito grandes depois quem tem muito gado já sabe que quase todos os dias vão mudando o gado para um lado ou para o outro e é assim esse quadro típico que nós temos na Ilha Terceira nessas nações aí não se vê assim nada disso mas aqui na estrada principal a gente vê os lavradores mudando o seu gado para um lado e para o outro e o pessoal até mesmo os turistas já sabe que a gente gosta de ter a estrada mais livre mas os turistas também gostam de ver as vaquinhas passeando e alguns até ficam admirados de verem o gado assim nos caminhos onde estão a passar também ao mesmo tempo os carros e é e como podem ver o céu não está nublado está bom e e temos aqui uma tarde espetacular solinho já há dias que temos bom tempo e foi esse passeio foi esse passeio por aqui que demos praticamente neste último dia que o Tony está cá praticamente demos a volta à ilha conversando almoçando e para a gente enfim para o Tony se despedir aqui da ilha que com certeza vai ficar com saudades e daqui a dois ou três anos é tempo para mim que o Tony vai querer comprar mais uma passagem e meter-se dentro do avião e voltar novamente à terceira daqui a dois anos o Tony já está outra vez muito saudoso para o ano há de vir se Deus quiser a Connie e a Elia vem por aí fora também que já tem saudades de de estarem aqui e é assim pá é assim se vai passando agora o Tony agora vai meter aqui vai encher aqui o carro de combustível que ele quer deixar o carrinho cheio o depósito cheio para entregar ao seu dono e a e a gasolina já sabe que os combustíveis estão cada vez mais carinhos mas o que é que se há de fazer a vida está assim e a gente temos que se adaptar às coisas e e depois de então de carregar aqui o combustível a gente vai até o porto judeu vamos até o porto judeu e cá e cá estamos já olha o Tony deixei aqui o Tony já está ali a ir para casa a gente saímos daqui de manhã e chegamos agora à noite eu agora já vou pegar aqui na na minha carrinha e vou até a casa e foi assim foi assim que se passou este dia aqui na ilha terceira já temos aqui a noite cedo e o Tony ainda vai a casa de proímo lá buscar qualquer coisa que eu tenho lá e é assim e assim se passou caros amigos assim se passou olha eu espero que vocês estejam bem de saúde por todo o mundo recebam um grande abraço e a aqui da nossa ilha terceira e fica aqui registrado o último vídeo que fiz com o Tony que foi um prazer recebê-lo por aqui passou-se aqui umas aventuras porroeiras e e estamos sempre aqui de braços abertos para o receber quando ele quiser vir cá para repetir mais umas aventuras e ficar um movistar famoso é só chegar cá que a gente a gente trata disso bem amigos por todo o mundo um grande abraço fiquem bem e fiquem na graça de Deus para ti para ti para ti oh imigrante e vives longe e vives longe distante da tua pátria primeira percebe 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 com amizade percebe com amizade um abraço de saudade um abraço de saudade deste amigo da terceira a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto